Música Alô Agostinho Alô Agostinho De volta Sucesso Alô Agostinho A lua cheia no céu azul do querido mato grosso do sul, com a pantaneira passar a noite dançando o sereiro no chão. A lua cheia no céu azul do querido mato grosso do sul, com a pantaneira passar a noite dançando o sereiro no chão. A lua cheia no céu azul do querido mato grosso do sul, com a pantaneira passar a noite dançando o sereiro no chão. A lua cheia no céu azul do querido mato grosso do sul, com a pantaneira passar a noite dançando o sereiro no chão. A lua cheia no céu azul do querido mato grosso do sul, com a pantaneira passar a noite dançando o sereiro no chão. Sucesso! 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 Sucesso!